Olha aí pessoal, encontro aqui um carro muito raro, né? Mercedes-Benz CLK, é a segunda geração, é uma CLK 350 na cor prata, lindo carro. Anos 2000, né? Tem muito poucas em Curitiba e no Brasil. Que época legal, né? Quando a Mercedes fazia vários coupés. Olha aí, encontramos Puma, conversível. Lindo na idade da noite, Curitibana, vermelho. Pessoal aí passeando, aproveitando, né? Vou embora, Puma. Voyage. Motor 1.8. Aqui na entrada, beleza? Ford Focus, rodão, beleza? Lembra bastante a versão S&T. Aqui na frente temos Mini Cooper, né? Um Cooper S. Na cor branca, teto branco também. Minitalizinho preto. Jetta. Olha o Mini Cooper. Chamando pra briga ali. O Jetta. Ah, esse eu conheço. Esse é bravo. Galera aí animada. Uma Paraty Surf. É uma G4, até um Renault Kwid aqui. Renault Kwid, duas portas. Na noite, Curitibana. E o famoso Fusca Azul. Uma belíssima cor aí na noite. No escuro, né? Bora! Galera aí dando um oi. Renault Sandero RS. Aqui entre as árvores. E ali temos o famoso Chevette. Olha a pose. Chevetão. Galera aí. Chevette ali esquentando. É forte. E chegamos aí no evento. Tem aqui um Polo Sportline. Vermelho. E tá cheio já. Bastante carro. Eu quase não vim. Mas esse de vir. Olha só. Bastante coisa. Estou surpreso. Olha só quanto carro. Aqui na parte escura, né? Mas vamos chegando aí na luz. Olha aí Honda Civic. Sétima geração. Olha só que legal. Mercedes-Benz Classe C. É uma State ou perua. As peruas da Mercedes são chamadas de State. Tem rodas AMG. Incrível a unidade em prata, né? A cor da Mercedes. É uma C200 linda. Do lado da Paraty Quadradona. Tem duas BMW aqui. Série 3 e E36. Já entrou bastante coisa. Olha só. Peugeot 306. Quatro portas. Direto da França. Deixa eu olhar Corsa. Caramba! Olha só isso. Parece uma picape. Mas não é. É um caminhão. É um Scania jacaré. Olha só. Totalmente remachado. Destaque. Primeira vez que eu vejo um projeto assim. Incrível. Gol quadrado. Audi A3. Primeira geração. Olha só esse Volkswagen New Beetle. Em amarelo. Com faixas pretas. Primeira vez que eu vejo este carro aqui. E parece que chegamos bem no começo. Olha. E tem escondido uma coisa legal ali. Ford Explorer. E o pessoal está fazendo aqui um briefing, né? Olha aí. Está animada. Bastante carro. Bastante gente. Olha aí. Pessoal. Na... Aqui bancada, né? Os carros a postos. Temos aqui uma BMW Série 3. Olha aí. Rodão. Corsinha. Sedã. Motor. Motor na Kawasaki. E chegando ali o bravo. O chevetão. Parece que é de menina. E é o Junior. Motor, né? 1.0. Aqui é uma outra visão da motona. Do lado do Cors. Fusca. Famoso, né? Sempre está junto aí os Fusquinhas. Fusca Beige. Uma da preta. Fará-choque preto também. E... Temos aqui Mitsubishi Lancer. Beleza? Como é que está? E aí, a galera dando oi aí. Olha só. Polo. Volkswagen. Preparado. Roda preta, aerofólio. É, a galera está animada. Já estamos ali. Prontos para a briga. PMW, série 3. Galera do Barão Garage. E aí, beleza? E Ford Mustang. Mustang Fox. Isso aqui que eu gosto. É o conversível? Ah, vai ser boa a briga. Tração, trazer. O alemão contra o americano. Essa unidade do Mustang é a primeira vez que eu vejo. O Fox é a terceira geração na linhagem. Olha isso, é altinha. Fiat Punto. Subaru Forester. De primeira geração, famoso. Já gravei várias vezes. Praça da Espanha, algumas vezes já. Está aí participando, dona gente boa. Esse aqui eu também conheço. Toyota Corolla. Estava sumido? Cinza, Nardo Grey. Citroën DS3. Branco, teto vermelho. Detalhes em preto. Olha lá, escondido. Lada Laica. Ah, tem umas coisas legais aqui. Quadradão, direto da Rússia, ao lado do francês. Citroën Xara. Às vezes passa perto de casa esse aí. Com o quadrado. Rodão. E Fusca. Fusca R-Line. Citroën esquentando. Temos aqui um Ford Ka. Da primeira geração. Vermelho. Olha aqui. Famoso Ford Fiesta Fusca. Ao lado do Nissan Marte da Roda Branca. Esse aqui eu curto. E Paraty Quadrado. Só tem carro legal. Só projeto animal. Gravei quase todos já. Em outros locais. O pessoal aí participando na quinta-feira. Finalmente, né? Alguém foi esperto. E aproveitou as quintas-feiras. Porque os postos, né? Infelizmente, tem a visão muito pequena, né? Então, finalmente, temos aqui um evento bem legal na quinta. E os postos de gasolina em Curitiba. Só querem ferrar o pessoal. Essa é a verdade, né? Gostando ou não, tô falando a verdade. Então, agora o pessoal tá se divertindo aqui. E tá animado. Tô curtindo. Olha aí o Mustang. Esse tá bruto mesmo. Rodas pretas. Não tem frescura nenhuma. E o verde. É guerreiro. Olha ali a Mercedes-Benz Classe C. E temos fila, né? Carros de todos os tipos. Olha aí começando. Eu acho que não era fila, papai. Não era bem isso que a gente tava esperando no cordão. Olha pra eles, vai quase, então. Celtinha, bravo, chegando aí. Tem até fita no para-choque. E o ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.